Manés, hoje é o dia, através da atitude, um homem transforma-se num herói. Quando morre, o herói torna-se numa lenda. Com o passar do tempo, a lenda transforma-se num mito. E é quando, inspirado pelo mito, que um homem toma a sua atitude. O que é que isto significa? Nem eu sei. Bem, o que é que isto... Isto não está a fazer sentido nenhum. Mas, uma coisa é certa. Para nascerem novos heróis inspirados pelos mitos, os atuais necessitam perecer. E hoje, no episódio 18 deste modo de carreira, a maldição do 18 conhecerá o seu destino. Ou caímos nas suas trevas, ou emergiremos guiados pela luz de um novo herói. Epá, isto não está a fazer sentido nenhum, Gonzalo. Mete a intro, mas é. Queres tipo boeta-cenas mais baratas? Utiliza o código GONZAL e ganha uns fantásticos 0% de desconto em todos os sites do mundo. Como é que é, mas puxa, Manés? Pois é, é verdade. Hoje é o dia do derradeiro jogo. O derradeiro jogo do Universo. Esta galáxia vai parar para assistir a isto. Vai ser Sporting-Benfica. Sporting-Benfica, o derby dos derbys. Mané contra João Félix. Só que é Mané no Benfica e Félix no Sporting-WTF? Isto acontece logo no episódio 18. Não é uma coincidência, ok? Estão as estrelas alinhadas, os astros alinhados. Está o Universo a dizer-nos. Manés, vocês têm que acabar com isto uma vez por todas. É hoje a maldição do 18. Tem que acabar. Benfica 45 pontos. Sporting 45 pontos. Quem ganhar passa para primeiro. E eu também nem sequer sei se o Mané vai jogar, ok? Nós presumimos que sim. No entanto, Mané é Deus. Portanto, ele estará sempre omnipresente. A sua alma estará a possuir os jogadores do Benfica contra nós. Portanto, nós vamos sempre enfrentar a Mané hoje. Mané não é uma pessoa neste momento já. É uma entidade, entendem? Não há maneira de explicar isto. Isto é o vídeo mais importante deste modo carreira. De todos os modos carreira que eu fiz até hoje. Isto é o vídeo mais importante da história do meu canal. 18.000 likes é a meta. 18.000 não vamos conseguir. Eu sei, mas se tivermos 3.000 já é muito fixe. Vamos avançar. Como está tão nervoso? Na conferência de imprensa não vai jogar o Mané. Então, se não vai jogar o Mané, temos que atacar o... Ah, o Rui Vitória que é o treinador aqui. Ah, logo vi isso. Sobre um de láge, ele punha, mas provocar. Não me desmané. Estás com medo. Estás com medo de não conseguir controlar o poder, não é? Ah, e a cereja no topo do bolo. É que isto vai ser jogado na Mané Arena. Vamos jogar com a melhor equipa possível. E João Félix, obviamente, terá de ser titular. O Renato Sancho também. Vamos por o Renato também, só numa de... Já que vamos jogar contra o Benfica, não é? Vamos estrear também o Renato. Lança do Mal e fica fora dos convocados. Vamos por o 4 em vez do Mathieu também, obviamente. Estava a faltar. E acho que é isto. É esta a equipa. Manés, conto convosco. Levantem os braços. Deem-me a vossa energia. Vamos dizer isso. É agora o momento da verdade. Eu confio em vocês, Manés. Vocês aí se vêm confiar em mim, mas eu, como jogo muito mal, eu próprio não confio em mim. Portanto, eu é que tenho que confiar em vocês para vocês confiarem em mim. Estão a perceber? Não interessa. Vamos começar o jogo. Não quer saber? João Félix, aí está. 100% de posse de bola para o Sporting. 100% de posse de bola aí nos pés do João Félix. Incrível. Olha para isto. Olha para isto. Olha para... O que é que está aqui a acontecer? João Félix. Aí está. Vai ser ela para cá. Não, anda cá. Está aqui a acontecer. O que é que está aqui a acontecer? Bem, está controladíssimo. Não era assim. Cuidado. Olha aí, Sérgio. Olha aí. Talisca para Talisca. O que é que está aqui a acontecer? Ia nos marcar. Ia nos marcar a identidade patronal Talisca. O que é isso? Tens vergonha? Está a marcar o canto? Sai. Os SS é a comandante. Mano. De repente, eu vou a descura. Não sei o que aconteceu. Mas acho que foi... Já sei. Foi as nuvens pretas quando estamos a jogar contra Mané. Isto legal. Está a cair raios. Estamos fernados. Temos o Bob Marley da Musgueira e o Bob Marley da Suicenam em minha equipa. Ah, como é que é possível? Como é que esta bola não entra? Canto é gol do Quattes. Há cunha. Vai lá, Quattes. É mesmo ele. Puta, agora nessa baliza era na outra. Vem cá, Castinho. Olha aí. Olha aí, olhe-me este cruzamento. O que é que está aqui a acontecer? Deixa-se ajustar assim. O serve. Defender assim não serve. Para o que nós queremos. Cuidado. Pelo simples ou não, vamos tentar. Ah, bem, Viviane. Olha, a sério? Dei-nos este espaço todo. O que é que está a... Fora de jogo. Fora de jogo. Love me. Cuidado, meu. Cuidado, meu. Cuidado, meu. Não é assim que se joga? Não é assim que se joga? E que estava fora de jogo outra vez? Estava fora... Ah, não estava não. Não estava fora de jogo. O gajo me mandou a bola para as nuvens e podia ter marcado. Olha, agora não estava a olhar. Olha, o que é que aconteceu? Olha aí, Rafa. Cuidado, Rafa. Cuidado. Está bem. Oh, Viviane, a sério? Pelo amor de Mané, a sério? O que é que é? Foi Mané. Isto foi Mané controlar o Viviane. Nota-se muito que apostei no placar que o Benfica marcava primeiro. Era ou não? Bem, é trágico. Acabou de acontecer, como vocês repararam. Mas vamos ter calma. Falta muito tempo. É como diz o provérbio. O primeiro pardal é para os milhos. O único problema aqui é que os hábemes! Sotaque! Que pujardem na boca! Um igual ouve na resposta. Incrível! É incrível! Eu estava a dizer que o primeiro pardal era para os milhos. E a dizer que nós é que éramos o pardal, ou os milhos neste caso. Mas afinal, não. É águias mesmo. Ei, esta metáfora não serviu muito bem para este jogo. Pois não. Acho que não. Não passas. Anda cá. Isso! Bem, puto. Bem, Bob Mar... Ei, até com a testa domina a bola. Olha para isto que passa. Vinícius Júnior. Aí está o monstro. Aí está que passa para João Félix. Que vai... Olha esta jogada. Olha esta jogada ensaiada. Foi tão ensaiada, velho. Foi tão... Ai, grande passo. Olha aí, sério. O que é que... O que é que... Ai, ai, ai. Cuidado. Não me deixa pôr... Não me deixa pôr numa... Só para relembrar uma coisa importante. O jogo da primeira volta ficou 3-2 para a Benfica. Portanto, se ganharmos 2-1 temos vantagem no confronto direto. 3-2 passada e pressa de gols. E agora deste cruzamento. Cuidado. Isso. Ali no dia, Biden plantava um jogador do Benfica. Exatamente. Era mesmo isso que estávamos a precisar. Bem-vindo, seguríssimo. Anda, Renato. Isso. Que passe. João Félix adiantou demais a bola. O Rafa está com o Dopingman. O gajo corre mais com a nossa equipa toda. E coates. Que bem. Que classe. Incrível. Félix. Aí está. Estão muitos jogadores do Benfica. Félix não tem ganhos de não passar um jogador do Benfica. É a tua ex-equipa. Não é a atual. Olha aí. Olha aí, Vinícius. Olha aí, Vinícius Júnior. Que jogador aqui era. Cuidado, meu. Não podem perder a bola aí. Não podem perder a bola aí. Não podem. Isto passou tão perto. Aí está. Album do Abu. Bob Marley da Suíça para Renato. Bob Marley da Mosguera. Será que pousa o lado um do outro no Ultimate Team da Química Extra? Que são os dois Bob Marley's. Olha aqui. Olha aqui. Olha ao Buges Fernandes. Olha ao Buges Fernandes. Isso. 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 Está. Está feito. 2-1. Cagou. Jogada estudada. Tudo planeado. Reveio a volta de cima do intervalo. Buges Fernandes a dar a vantagem ao Sporting. Olha para isto. É... É... Foi tudo planeado. Aquele passe. O corpo do gajo do Benfica. Estava estudado. A assistência dos A.A. E o Buges Fernandes também de cabeça. Tic-tac. Interval. E atenção. Porque eles agora provavelmente vão para o Mané para dar a volta a este show. Mas nós vamos manter assim sem substituições. Vamos manter. Está a correr bem. Estamos a jogar bem. Está equilibrado. Vamos ver como é que o jogo corre. Vai, 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 vai. Vamos já. Vamos já. Isso. Vamos. Isso. Vai, vai, vai. É isso mesmo. Félix. Oh, o meu Mané. Oh, o meu Mané. Está bem. Como o meu... Como a garganta porra não entra? Rafauninha falharam o metro da fucking baliza. Como é que o Farela defendiste com o pé? A FIFA é corrupta. Bora. Canto. Vai lá. Vai lá. Vai, Félix. Chuta. O que é que o Zata é a última defesa? O que é a falta? Não foi falta ali. Bem, vai-lhe vir o Zata lá atrás. Afinal, afinal, era a tática. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Rafauninha. Rafauninha. Vai ser. Nem sequer é canto. É canto, é canto. Quatro. É a tua. Anda cá. Vai lá. De erro. De erro. Vai lá. De erro. O que é que aconteceu? Ach. Jesus. Estava ali um gajo completamente sozinho que eu não estava a ver. Não é... Mano, não é para aí que tu tens de tirar a bola. Não é para aí que tu tens de aliviar, mano. Sai. Ai, ti isso. Vá. Vá. Vinícius. Vamos. Dá para lá. Eu sou um Félix. Não corre assim tanto. Vamos. Calma. 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 Dá para o João Félix. Dá para o João Félix. Exatamente. Já está. Que cabeceamento é este, Félix? Que cabeceano? Que cabeçana é esta? O que é que foi isto, mano? Ei, cuidado. 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 Ei, Jesus. Patanis cá a marcar que ajudas. Opa, lagarto. Estás a marcar a quem te paga o salário. Fucking salário. Talisca. Que penteado é este? Tu quando me vieste para cá, tens de mudar esse penteado. Isso não é nada. Mas que tristeza. Que tristeza. Vamos ter calma. Vamos continuar sem fazer substituições. Estávamos a jogar bem. Vamos. Vamos para a fordinha. Isso. Isso. Olha aqui. Que passe. Que passe. Ah, já está. Já está. Estou planeado. Estou feio. 3-2, mané. Logo a seguir outra vez. Também. Ah, marcar logo na resposta. Putz. Putz. Que jogada. Que jogada. Eu estou a exaltar-me demasiado com uma cena que não foi assim tão... Vá. Agora vamos ter que fazer aqui uma substituição que eu estou a sentir. Mas foi-me um passo ali. Foi-me um passo. E eu não sei o que é que ia fazer. A passar para trás. Não sei. Não sei o que é que ia acontecer. Mas resultou. Resultou. É só que eu sei. Mujas Frandense está a morrer. Porque é que o Mujas Frandense está a morrer? Não faz mal. Vai continuar a morrer. Vai entrar o Vendel. E vai entrar o ex-Idoze. Mateus Pereira para o lugar do Vinícius Júnior. E é isso. Isto está em atacante. Por isso é que o Rafinha passou para ali. Não sei porquê. Nós queremos usar a ponta de lança. Não sei o jogo. É que decide o que é que nós queremos. Olha. 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 Que jogada. Rafodinha. Aí está. Rafodinha vai marcar. Vai marcar. Não pode ser. Não podemos falhar estes golos. Não podemos falhar estes golos. Porque Rafinha é a segunda vez. Vai Félix. Vai Félix. Vai. Vai. Isso. Rancar todo. Calma. 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 Da cá. Da cá. O que é que está aqui a acontecer? A sério. O que é que está? O que é que está? Oh Rafa. Oh Rafa. O que é? Sua fitilhas e coisinha. Então o jogo é bonito agora? O que é que está? Quem é que vai entrar? É boei. Não faz mal. Inofensivo. Completamente indofensivo. Talisca. Marca mal o canto de propósito. Isso. Tira a bola. Tira isso. Tira isso. Oh meu mané. O que é que acabou de acontecer ali? O que é que acabou de acontecer? Eu ia fazer penalti. O que é que aconteceu? Ok. Estamos a sofrer muito. Estamos a sofrer muito. Outra substituição. Quem é que vai entrar? Cristiano Lema. Completamente indofensivo. Só resta uma substituição. Será que é a mané que vai entrar na substituição de falta? Não sei. Cuidado. É que passe. Que passe. Como é que é possível? Liviando bem. Oh pá. Tira. 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 Como é que é possível? Como é que é possível? Não conseguimos tirar esta porra desta bola. Como é que é? Não. Está bem. Eu pensei que fosse vermelho. Mas. Estava a carregar no quadrado para aliviar a bola. Acreditam? Entrou o salvo. Ele nem sequer pôs mané. Eu estou com vontade de despedir o Rui Vitória neste momento. Mané ficou no banco. Mané ficou no banco. Sabe o que é que significa? Isto é uma ofensa. À nossa qualidade. Se mané tivesse entrado, não se tinha marcado este penalti. Que defesa, Vivian. Que defesa. Mítico. Ah pá, a sério? O que é que é isto agora? Turma, mas ele agora aprendeu a não fazer tiki-taka. O que é? Não! Não! Mané, o que é que foi isto? O que é que foi este couro? Só nós é que podemos fazer uso destes ressaltos. Eles não podem. Não têm esse direito. O que é que é um banco? Olivia contra o guarda-redes. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Isto foi um duplo autor-roll. Vamos por isto. Eu não quero saber se temos que ganhar. Sabe o que é que é mais triste? É que agora mesmo que ganhemos, não vamos ter vantagem no confronto direto. Mas não faz mal que é que o Júlio. Mas, na verdade, está morto. Está completamente morto. Vamos para o Sá na Ábrea. Tem que ser. Tem que ficar. Vamos jogar aqui pelo lado direito, ok? Mateus para ver se a Ábrea é verdade. Parece que o Mané está a tentar amaldiçoar-nos. Tem que ser dos nove minutos mais importantes das nossas vidas, Manés. Porque se o jogo acabar assim, o Benfica vai ficar em primeiro. Por causa do confronto direto. Vai ficar em vantagem. E se não pode acontecer, muito menos deixá-los marcar outro. Não é a nossa? Vá. 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 Que jogada. Ô meu Mané, que jogada. Que jogada. Aí está. Aí está. Aí está. Sá na Ábrea. Entrou em marca. Entrou em marca. Entrou e vai marcar. Ai, nem canto. Nem nada, meu. A sério. Não acerto tanta paliza sequer, amigo. Eu podia ter feito um penalti. Aquilo é penalti porquê? Já estava a bola fora. Bem, Claros. Que recuperação. Vamos, Mateus. Vamos, Eze 12. Eze 12. Olha para isto. Que jogada. Que jogada. Vai ser. Não está para o jogo. Está feito. 4-3, Manés. Isso pode ser o outro motivo para o Eze 12. Que nós fomos buscar de volta no mercado de género a fazer o passo. Que golo. Muito bem, Mateus. É isso. Foi isso. Perfeito. O timing perfeito e o rato fodinha. À segunda. Não. À terceira. À terceira tentativa. Estou bem nervoso. A sério. É a escolhida em defensiva agora. Não. Equilibrado. Vai. Não vamos ser estúpidos também. Calma. Calma. Calma, putos. Ganha-se a bola. Ganha-se a bola. Não dá-nos descontos. Não pode. Não pode. Vai, Claros. Ganha. Isso. Olha aí. Ainda vamos marcar o gol para ter vantagem no confronto. Não dá-nos ou não. Ainda vamos... E a mãe, você era lindo. Não dá-nos. Eu vou passar. Fogam ali. Não. Acaba. Acaba-me. 5 minutos de descontos. Mas que corrupção é esta. Só porque estamos a ganhar, não é? Só porque estamos a ganhar. Mas não quer saber. É esse dor. Vai. Marca. Fuzila. Foi vitória. Estás a ter o castigo por não teres posto deus a jogar. Toma. Mete-a lá dentro. Isso. Não pode passar do meio campo a bola, putos. Não pode passar do meio campo já. Tem que ficar ali. Não. Não deixa. Não deixa. Patanisca. Acabou. Acabou. Está feito. Ganhámos. Que jogo. Muito sofrimento. Sofri muito. Sofri muito nisto. Falharam um penalti perto do fim. Depois ainda empatam com um autogol ridículo. Depois conseguimos voltar a marcar. Epá. Mas mais importante. Mais importante que tudo. Passámos para o primeiro. E acho que pela primeira vez temos uma vantagem de 3 pontos. Incrível. Olha para aquela tabela. 48 pontos de Sporting. 45 Benfica. 41 Porto. Se isso fosse sido a vida real eu não me queixava. Mas isto nunca acontece. Depois de manejo. Epá. Olhem. Agora nós vamos começar a acelerar mais. Se nós hoje fizermos só este jogo. Porque este era um jogo muito importante. Como vocês sabem. Mas a partir daqui vamos fazer sempre 2, 3 jogos por episódio. Para isto avançar mais rápido. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Até à próxima. Fiquem bem. E que o Marek esteja convosco. Tchau.